Que eu me lembrei quando eu era carregador da Banda Destaque Nacional, isso lá em 2001, antes de entrar no Rota 13, eu era parte da equipe técnica, nós também tocamos um evento domingo de noite, daqui a pouco eu lembro o nome da cidade, mas eu sei que a cidade que nós ficamos empenhados era Cachoeira do Sul. Nós andando de madrugada de domingo para segunda, 2001 e aquelas retas naquela região lá, de madrugada tu não vê nada na estrada, só zurnilho tu vê, mas outro automóvel é difícil você ver. E quando você vê lá, andando de madrugada, lá na frente vamos finalmente cruzar por um carro, aquele carro deve estar parado porque ele nunca chega e de repente aquele carro passar mil por ti, é porque a reta é muito longa, você viu durante um tempo muito longo aquela luz, onde eu quero chegar, as retas ali antes de Cachoeira do Sul são enormes. Muito, muito. Vamos acabar o mate aqui, que eu arrebentei com o mate. Acaba o mate que agora está chegando o comes e bebes. Mas que espetáculo, hein? Se eu soubesse, tinha derrubado o mate antes. Ah, mas vai que... Estão brincando, estão brincando. Aí sim, mas tu sabe que sempre tem o comes e bebes. Não, estão brincando, estão brincando. Ah lá, tem a patroa que ganha lá, ó. Ah, gratidão, gratidão. É o mínimo, cara. Muito bom. E daí... Olha aí o Cusco aí. Meta que meta. E daí o ônibus parado, de domingo para segunda, no meio do nada. Em uma estrada, sabe-se lá quantos quilômetros antes de Cachoeira do Sul. A gente via no horizonte a luz da cidade. E a gente achava que a cidade estava a 3, 4 quilômetros. Sim. Cara... Quem dera se fosse 3, 4... Olhamos assim, a gente vai deixar refrigerar o motor. Quando tiver frio, a gente anda 2, 3 quilômetros. Quando esquentar, a gente para. E assim vamos até chegar na cidade. Vai refrigerando. O empresário Geumir e o meu primo Cristiano, que era o baterista da banda. E eu que estava acordado. Olhamos. Não, enquanto isso, nós não temos nada para fazer. Vamos caminhando até a cidade. Vai que a gente encontra um socorro, volta para ajudar. Dani. Eu já estou rindo. Cara, a gente começou a caminhar 3 e meia da manhã. Nós chegamos na cidade antes das 8, cara. Nós estávamos uns 20 e poucos quilômetros da cidade. Hoje, bem. E a gente começou a caminhar naquela reta, mas reta, cara. Reta. Antes do Cachoeira. Abraço pessoal da região de Cachoeira do Sul. Sabe o que eu estou falando. Nós, cara, andamos umas 4, 5 horas. Andamos a pé. Um do ladinho do outro, assim. Os três caminhando, assim, no escuro. E quando chegamos na cidade, a gente pôde de cansado. Depois de caminhar 4 horas, abrindo as oficinas, assim. Ah, onde é que tem uma mecânica de ônibus da Scania, tal. Não, tem ali, tal. Achamos na mecânica. Chegamos lá. Ah, estamos empenhados. Não, beleza, entra aí no carro. Vamos lá atrás. O cara já botou um monte de coisa dentro para fazer o socorro. Saímos da cidade, pôde de cansado. Saímos do trevo. Demos de cara com o ônibus. Nos encontramos na cidade. Não adiantou nada caminhar, porque o ônibus chegou no mesmo tempo. Chegou no mesmo hora.